... a aflição que o rei Davi está enfrentando. Talvez você possa supor que o seu coração está dominado pela angústia por causa da perseguição de seu filho Absalão, mas o Salmo 3 é claro quando diz nesta aflição que o rei passa em seu coração. Não, eu não posso dizer se é certa essa, meu irmão. Talvez você venha dizer, pastor, é quando ele foge de Salmo, mas, amados irmãos, também o texto não deixa claro como outros Salmos deixam. Mas, pastor, talvez eu diga que ele estava alucado na presença de Abimeleque, o rei dos cristãos fingidos de noito, mas, irmãos, o texto não nos mostra, não nos deixa ver qual é o contexto do qual o rei Davi está enfrentando, mas a grande verdade do texto é a seguinte, é que ele está sofrendo, ele está vivendo uma grande aflição. E eu não sei se você entrou aqui nesta noite, meu amado, minha querida, com o coração desolado, moído, machucado, se você entrou aqui talvez frustrado, angustiado, estiolado, cansado, desanimado, dizendo que o pastor já era, desiste. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus está vendo a sua aflição, Deus não se esqueceu de você na sua aflição. E ele está dizendo para você o seguinte, o remédio é a razão. Então, se você está enfrentando a aflição, se você já enfrentou a aflição, e se você sabe que um dia vai enfrentar a aflição, então, meu irmão, hoje prepare o seu coração, porque hoje Deus pinta um quadro diante dos seus olhos. E eu espero que você aprenda hoje com grande emoção e alegria em seu coração. A oração que vence a aflição. A oração que vence a aflição. A oração que vence a aflição é a oração de desabafo. A oração que vence a aflição é a oração de desabafo. Irmão, a oração não muda Deus não, mas ela muda o nosso coração. E a oração que vence a aflição é a oração de desabafo. Versículos de número 1 e 2, a Igreja pode ver. Diz assim a palavra do Senhor. Leia-nos. Até... Amados irmãos, Senhor, se você sejá de mim para sempre, até que a irmã lutarás de mim com o rosto, até que a irmã lutarás de mim com o rosto, até que a irmã lutarás de mim com o rosto, com certeza a oração é a cada dia, até que a irmã lutarás de mim com o rosto. Amados irmãos, a cena é insócrita. Parece, irmãos, que Davi sentou a Deus no banco do céu. E agora, então, ele começa a alvejar o eterno com as suas perguntas e os seus casturamentos, dizendo, até quando? E mais uma vez ele olha para o grande Deus e diz, até quando? E mais outra vez, como um promotor intenso em sua argumentação, ele diz, até quando? Quando, amados irmãos, Davi, derrama seu coração com intensa sinceridade diante da presença do Senhor. Através destes questionamentos, ele está desabafando diante do Senhor. Talvez você que está aqui, crente há um bom tempo, vai dizendo, Davi, está bem ruim da blasfêmia, pastor. Não, não, não está. Deus não gosta de hipocrisia. Deus é um Deus de sinceridade. E se você está sofrendo diante da presença do Senhor, Deus quer que você seja sincero no seu sofrimento diante da presença dEle. Não adianta colocar uma máscara. Não adianta fazer da sua vida um teatro. Não adianta dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Deus é Deus que gosta da sinceridade. É claro que o Senhor não vai tolerar que você saia falando mal dEle por aí, porque isso é o nosso fenêmeno. Mas quando você é sincero com Deus e rasga a alma diante da presença de Deus, Deus aceita. Olha, o salmista diz ao Senhor, até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Deus, o Senhor esqueceu de mim. É isso que Ele está dizendo. Até quando ocultarás de mim o rosto? Irmãos, essa acusação é muito séria. Sabe por quê? Porque para um judeu a maior bênção que tem é o resplendor da face do Senhor. A bênção diz assim, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e de ti tenha misericórdia. O resplendor do rosto é sinal de misericórdia. Ocultar o rosto é maldição. Ele está dizendo, Deus, por acaso, o Senhor está me amaldiçoando. Mas Ele diz, até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? A expressão do hebraico é a seguinte, até quando, Senhor, eu vou dar conselho para mim mesmo numa depressão profunda a cada dia? Até quando, Senhor, chegará contra mim mesmo comigo? O Senhor meu inimigo quer acabar comigo. Até quando, até quando, até quando, até quando, até quando, Davi desabafa, derrama a sua alma na presença do Senhor? A oração que vence a atenção é uma oração de sincera, de desabafo, onde você pode derramar o seu coração na presença de Jesus. Um dos salmos lindos, irmãos, que eu amo na Bíblia, os salmos são poesias. Como não amar os salmos? E eles nos ensinam o caminho da oração. E eles nos ensinam, amados irmãos, que o caminho da oração nem sempre é trilhado pelo módulo da canção que diz que neste país vivemos reitados eternamente em berço esplêndo ao som do mar à luz do céu profundo. Não é assim a vida comum e não é assim a vida cristã. E os salmos são sucéus demais a ponto de dizer que a nossa vida espiritual, a luta nossa de cada dia, é marcada por sofrimento, por angústias, por questões não respondidas, por situações inusitadas, por questões que entristecem o nosso coração. Mas o que Deus requer no meio de toda essa música é sinceridade para rasgar a alma e derramar o coração na presença de Deus. O salmo maravilhoso que eu amo é uma linda poesia. Diz assim, como suspira a coça, coça o cervo, tá? Pela corrente das águas. Imagina o cervo, um animal que precisa da água para viver num deserto. Como suspira a coça pela corrente das águas, assim que te suspira a Deus, a alma me rima. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a sua face, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem, O teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas que derramam-se dentro de mim a minha alma, como eu me levantava com a multidão, guiava a procissão para a casa de Deus. Multidão, alegria e festa e louvor. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio, que Deus me deu. Salmo qualificou ele, mas sim, o lindo precioso salmo, expressa o tremido, a dor da alma e o servo de Deus sincero, que está chorando por sua extravidão, por sua angústia, por sua dor na presença do Senhor. Meu irmão, eu quero dizer o seguinte, Deus não te recrimina por causa da sua dor. Deus não vai cuspir na sua cara do que você está sofrendo. Você não é menos crente porque sofre e admite o seu sofrimento diante da presença do Senhor. Tem dia, irmão, que não dá para orar. E Deus sabe que você fala, Senhor, hoje eu estou aqui, eu só vou gemer e chorar na tua presença porque hoje eu não consigo nem orar. Eu não sei se você já enfrentou algum dia como esse na sua vida, mas são dias pequíveis em que você não consegue, amado irmão, usar a sua elucubração para criar um discurso religioso diante do eterno. E eu quero dizer, irmãos, que isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque diante do eterno ninguém pode manter máscaras. Às vezes você vê a igreja e vê pessoas fazendo uma oração elaborada e você diz, eu nunca vou ter a capacidade de orar desse jeito, mas irmão, de repente Deus mandatória a máscara mesmo. E aí tem que ser só chora, só agir na presença do Senhor. E aí tem que ser sincero na presença do Senhor. Preste atenção, irmão, o próprio Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Rei, quando estava na cruz, envoltando o salvo, grita, Deus meu, Deus meu, por que me desampaiar? Mesmo assim, dia da pátria, dia do Pai e o dia da missão. Qual é a missão que assola o seu coração? Fala para o Senhor nessa noite. Diz para eles, o Senhor está doendo, o Senhor está gemendo, o Senhor está sofrendo demais, o Senhor não tem condição, o Senhor a situação está complicada. Irmão, Deus quer que você desabave para tirar esse peso do seu coração, para você não ficar chorando sozinho. Deus quer, amado irmão, abençoar o seu coração. Irmãos, eu me lembro do ano de 2007 que eu passei uma aflição muito grande, uma série de ações muito tristes, coisas na vida, no mistério. E eu falei, Deus, eu tenho algumas opções para realizar, mas naquele dia eu falei, Deus, eu não quero ligar. Eu sentei um contador e escrevi um negócio chamado Oração de 11 de julho de 2007. Ah, irmãos, toda vez que eu volto lá naquela oração, eu agradeço e digo obrigado, Senhor, porque eu pude escrever uma carta para ti. E o Senhor ouviu a minha missão e ouviu o meu desabafo e ouviu o meu amor de Deus. Desabafo com o Senhor nessa noite, crente? Jesus quer tirar esse peso terrível das suas costas. Ele morreu na cruz para que você viva em paz com Deus, ainda que você esteja enfrentando o vale da sombra da morte. Não teima mal algum, porque o Senhor está com você. Então, arraste o seu coração e diga para Deus o que está acontecendo com você. Sabe por quê? Porque a oração não é Deus, mas ela transforma em uma esposa. Então, o que mais tem na oração que vence a aflição? A oração que vence a aflição tem desabafo. Mas a oração que vence a aflição tem petição. A oração que vence a aflição tem petição. Então, os versículos de número 3 e 4. Pode ler bonito o repórnio. 3, 4. 1, 2, 3. Podem ler. Vamos. Atenta. para mim, responde-se, Senhor, Deus do céu, e domina-nos os olhos, para que eu não cubro o som da morte, para que não diga o meu inimigo, levare-se contra ele, e não se reposite nos meus adversários, e do meu avassar. Primeira coisa que Davi faz quando começa a pedir, ele diz, Deus, atenta para mim, literalmente, olha para mim. Já viu, mãe, quando você está conversando com seu filho, com seu menino, você começa a falar com ele, aham, mãe, aham, 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 e você está falando e ele está assistindo televisão, aham, 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 e se eu estava lá em casa tomando banho, Deus, ela lá, pá, 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 falando com o Davi, Davi, aham, aham, e aí, depois, ela virou para ele assim, olha para mim. Ela é baixinha, eu vou falar assim. Não do meu livro, não do meu livro, não do meu livro, não do meu livro, não do meu livro. Olha, para mim, é mais ou menos isso aqui, irmão. Deus, olha para mim, vamos parar aqui, vamos ter uma conversa só aí com o senhor, mas ele não só diz, Deus responde a minha oração. Senhor, eu estou orando, estou orando, estou orando, o senhor diz que não é o problema, e eu não estou vendo a resposta nenhuma, mas ele diz, responde-me, senhor, Deus meu, não, ainda que a resposta não tenha chegado como ele quer, Deus não deixou de ser o Deus dele. Mas ele ainda pede mais, ele diz, Deus olha para mim, Deus me responde, mas Deus me dá vida. Ele pinta um quadro, amado irmão, de alguém que talvez está enfrentando uma noite escura e uma grande madrugada, e talvez uma noite gelada, e na noite fria você sabe que é o risco de você morrer por hipotermia, e você não sente dor, mas a noite é escura, gelada, e de repente o seu corpo vai perdendo calor, e você não consegue manter mais os olhos abertos, e a sua vida vai se esfarindo, e de repente o saulista diz aqui, Deus, ilumina meus olhos, Deus resplandeça a tua luz diante de mim, para que eu não durma o sono da morte. Ele está correndo isso de mim. Ele fala, Deus resplandeça a tua luz, dá-me a tua vida, senhor, para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele, Deus, meus inimigos estão quase acabando comigo, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmão, é impressionante perceber que o salmista começa a reivindicar um plano cheio de direitos, mas quando ele está na frente do Senhor, a atitude dele muda, e ele agora reconhece quem ele é. Ele fala, Deus, olha para mim. Deus, não dá para ficar assim com a resposta do Brasil. Deus, eu estou morrendo, senhor, me socorre. Deus, me ajuda. Deus, dá minha vida, senão eu vou morrer, e o meu inimigo vai se alegrar na minha morte. Amado irmão, o salmista entra diante de Deus na missão com petição. Ah, irmãos, por que nós não temos recebido as respostas de nossas orações muitas vezes? Tiago, irmão de Jesus, em sua carta no capítulo 4, versículo 3, diz assim, Pedis e não recebeis, porque pedis mal para espanjados em vossos prazeres. Que objetivo você tem pedido, amado irmão? Qual tem sido o teor das suas orações? Irmãos, não existe nada mais que revela o nosso caráter, o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus do que o teor das nossas orações. Quando nós oramos, nós revelamos o que cremos e demonstramos que somos. Por que você não tem recebido? Você tem pedido que não tenha recebido porque tem pedido para espanjados em seus prazeres? Você tem pedido para que o seu nome seja honrado e glorificado? Você tem pedido para que Deus se submeta a você? Qual tem sido o objetivo das suas petições? Lembre-se de Jesus que disse, Pedir e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrísse-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrísse-lhe-á. Ora, quem de vós, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? E se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Não há que responder a todos que me pedirem. Mateus 7, de 7 a 3. Deus responde a oração do Senhor. Jesus diz em João 14, 13, E tudo quanto pediste em meu nome, vou ou concederei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor, se você pede para a glória de Deus, se você pede confiando na mediação de Jesus, se você pede para que Deus te sustente da galhada, não há por que, amado irmão, não receber a resposta. Ore porque Deus é um grande que responde a oração. Eu sempre gostei muito do Salmo 66, 20. Ele diz, Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Tem até um canto antigo que diz assim, Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Lembra, irmão, daquelas petições que você fazia alguns anos atrás e todo mundo dizia impossível, isso nunca vai acontecer. E de repente você leu lá na sua Bíblia, em Lucas 18, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, e você orou e o impossível aconteceu. Peça! Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e nada lhes incorpora, não joga na casa. Mas peça por isso com fé, em nada duvidando, porque se duvidar é homem de ônibus dobro, semelhante a onda do mar, a uma dupla, jogada do lado do outro. Não pense a esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Creia no Senhor, irmão. Creia na bondade do Senhor. Creia na fidelidade do Senhor. Lembra lá daquele dia que você estava duro, sem dinheiro, não tinha de morar. Deus, eu preciso de uma casa e Deus te deu uma casa. Lembra lá daquele dia que a gente estava gemendo nesse tempo aqui, onze meses, não tinha alvará, jogando o tempo no chão, e uma semana de oração, e duas, e três, e quatro, Deus roubou e entrou no pó, quebrancou e de repente apareceu o alvará, sem falar com o político nenhum. Lembra dos dias em que não havia dinheiro para pagar a construção e nós tínhamos que inaugurar, ia parar, ia parar, ia contra a igreja e estourar, e nós oramos e o dinheiro veio e Deus fez o trabalho. Lembra do dia, irmão, em que você sofreu uma grande perda? Talvez um relacionamento da sua família se rompeu, em que você pensou que o seu coração nunca mais ia ter alegria, e você clamou, Deus do céu, Deus socorre em mim, e ele trouxe paz para o seu coração. Lembra daquele dia em que você perdeu alguém que amava? E que pareceu para você que você nunca mais ia se recuperar? E você ainda se lembra com muito carinho, mas Jesus está ao seu lado e tem te dado paz, ele via apesar da grande perda que você sofreu. Lembra que Deus é fiel, Deus responde a você. Não merece o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Então peça! O que você está esperando? Peça para a glória de Deus. Peça para honra no nome de Jesus. Peça conforme a solidariedade de Deus. E a resposta do céu para você é a resposta. Filho, sim, Deus vai responder as suas ações. A oração que vence a oração é uma oração de petição. O que você está esperando, cristão, para abrir seu coração? Que você hoje lance mão da petição e veja de Deus na sua vida a inter-Deus. A oração não muda, Deus. Ah, mas ela muda o nosso coração. E a oração que vence a aflição começa com desabafo, continua com petição, mas termina com adoração. A oração que vence a aflição tem desabafo, tem petição, mas termina com adoração. Versículos de números 5 e 6. A igreja cheia de vida vai ter. 1, 2, 3, 1. Amém, meu Deus. Amém. 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 O rapaz estava brigando com Deus naquela época. Agora, eu vejo em poucos versículos entre esse Deus. Vou falar com o senhor, está acontecendo isso aí tudo, mas, de minha parte, o que acontece comigo é o seguinte. Tocante a mim, eu confio na tua graça, regozito o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Três verbos marcam esse texto de uma maneira preciosa. Ele disse de confiança, de alegria, de canto e adoração, para nos mostrar que a oração que vence a aflição termina com a adoração. Esse salmo em mãos nos mostra a grande ideia que a oração não muda Deus, mas muda o nosso coração. O homem enfrenta a aflição, começa com gemido, com desabafo, continua com petição e, de repente, Deus o visita com grande transformação, a ponto de que ele conclua a sua oração com adoração. Deus, quer saber o meu testemunho, Deus? Vou contar para o senhor. Meu negócio é o seguinte, Deus, eu, esse pau está quebrando aí, mas eu confio na tua graça. Eu confio na tua bondade, Deus! A palavra no Hebraico significa bondade, benignidade, misericórdia, graça. Eu confio no teu favor, na tua bondade, que tu és o Deus de misericórdia, o Deus que cuida de mim, que tem derramado as tuas bênçãos. Deus está tudo caindo, mas eu creio por parte do Senhor. Sem fé é impossível agradar. Mas ele diz, não só isso. Ele então começa a pregar para o coração dele. Reconcige-se o meu coração. O imperativo. Reconcige-se o meu coração em quem? Mesmo texto, na tua salvação. Ele disse, irmão, que é possível ser feliz ainda no dia da mais intensa aflição. E não é uma felicidade superficial, hipócrita, vazia de significado de realidade. Não é algo que nasce no coração, no âmbito do seu ser, no ordem da existência, na parte mais profunda e interior sua. Põe haver alegria quando a sua alegria é a salvação de Deus. Se a sua alegria for a sua situação financeira, prepare-se. Você estará acabado dentro do bom tempo, porque você pode perder seu dinheiro e aí você vai se arminar. Se a sua alegria for uma pessoa na qual você colocou todas as suas fichas e as suas esperanças, no dia em que essa pessoa enganar você, pisar na bola, atrair a sua confiança, você vai acabar. Vai ficar arrasado porque você colocou essa pessoa no lugar de Deus na sua vida. Se você, querido irmão, coloca os seus planos e os seus projetos pessoais no lugar do Senhor, então, no dia em que você bater com a cara na porta e os seus projetos não se realizarem, a depressão vai assolar a sua vida. Se você coloca ideologias neste mundo no lugar de Cristo e Jesus, nenhuma delas vai te satisfazer. E no dia em que você encontrar que elas são vazias e vãs, você vai entender qual é o significado da minha vida. O que a sua alegria não está funcionando? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você pode se alegrar ainda no dia da missão, ainda no dia da dor, no dia da separação, no dia da cara feia, no dia da vaia, no dia do rrrr, eu vou te rodar. Você pode se alegrar quando a sua alegria está no poder de Deus que tira o pecado. Quando a sua alegria está no maravilhoso Salvador que te amou como ninguém e deu sua vida na cruz do Calvário por amor de você. Quando a sua alegria está no Deus amoroso que deu seu único filho para que você não fosse lançado no inferno. E esse Deus que é o filho, que é um novo relacionamento, tem graça, tem vida eterna, tem paz, tem um novo momento na sua vida, tem a bênção de estar ao seu lado e diz para você que nas mãos dele ninguém te pode arrebatar. Nem os problemas, nem as circunstâncias, nem as lutas que você está enfrentando, nem os seus próprios pecados, fazem o coração do Senhor mudar para você, se você perde essa alegria. Onde está a sua alegria, irmão? Você só pode adorar quando você confia que o Senhor é o dono da sua vida, quando você confia que ainda no meio dessa tragédia que você está enfrentando, Deus está no trono e continua sendo bom, e continua te amando apaixonadamente e loucamente porque ele deu o filho dele por você. que o amor mais duro é isso. É desse jeito que Deus te ama com amor insuperável. Então, quando você confia na bondade e no amor desse Deus, você pode sorrir e se alegrar ainda no dia das lágrimas, ainda no dia da profetada, ainda no dia da vaia, ainda no dia da traição, ainda no dia da escassez. Você pode ser feliz porque a sua alegria está em Cristo Jesus. Alegrai-vos sempre no? Senhor! Outra vez, diga-vos. Alegrai-vos. E aí, então, este homem que agora no presente diz, Deus, eu confio no Senhor, e vira, qual é o Senhor? Revolviste-se na salvação. Eu gosto do salmista porque ele prega para si mesmo. Todo mundo é muito bom para pregar para os outros, sabe? É isso aí, homem. Mas ele vira-vos. Revolviste-se, rapaz! Para que você precisa? Fala igual ao pastor Ian. Apluma, rapaz! Levanta, rapaz! Para com isso. Pregue para você, meu irmão. É igual ao Senhor. Por que estás abatindo, meu irmão? Por que te perturba-se de mim? Espere, meu! Pois aí, do louvar ele. E aí, depois que ele sabe lutar alegria, irmão, só tem uma resposta lógica. Ele diz, cantarei ao Senhor. Como não cantar para o Senhor? Como não adorar ao Senhor? Cantarei para o Senhor. Por quanto me tem feito muito bem. Não há outra resposta se no canto a adoração, a gratidão, o derramar da alma em poesia e no humor, do Senhor, diante daquele que é o mais belo de todos. Ó irmãos, o grande César Lãs, o seu livro, Fez de Glória, nos diz que, quando estava prestes a se converter, ele lia na sua Bíblia Deus dizendo, Louve, me ame, me exalte, me adore-me. E ele diz, Deus parece uma mulher mal amada. O que ele fica dizendo? Me louve, me adore, me ame, me exalte. Mulher insegura. Fica precisando de ser querida. Fica aí. Parando ali. Mas, de repente, ele parou para pensar e ele diz assim, até que ele entendeu que a essência do verdadeiro amor é o louvor. No dia em que o Luciano se apaixonou pela Elisânia, ele derramou milhares de palavras delas para ele. Poesia no mais alto nível. Canções escritas e feitas com excelente capacidade. Porque a essência do verdadeiro amor é o louvor. Então, o César Lãs disse que, quando ele entendeu isso, ele disse que Deus é o mais belo que há. Se há a maior bênção que existe entre Deus na vida, não há como deixar de responder a Deus com canto. A reação natural do maravilhamento, da perplexidade, de estar inebriado com a graça da salvação é poder olhar para o Deus eterno e dizer, louvado seja o teu nome. Quão maravilhoso eu sou! Que grande Deus há como tu! Quem se pode comparar a ti? Glória, honra, majestade. Tu és um Deus autoexistente, eterno, infinito, imutável, perfeito, glorioso, criador de tudo quanto existe. Mas é o Pai de amor, um Deus que me ama mais do que tudo. Obrigado, Senhor, tanto teu maravilhoso amor. Obrigado porque das suas mãos Deus pode arrebatar. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. A adoração, amado irmão, tem que ser a expressão do nosso coração. A adoração é a atmosfera de vida de verdadeira missão. Como não viver como um saulista no Salmo 96 que diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. É para nós! Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclarei a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os todos as suas parabéns. Porque grande é o Senhor, temível mais do que todos os deuses. O Salmo 67 diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus! Louve-te os povos todos! Quando a igreja conhece a Deus e Deus resplandece o rosto, a igreja não consegue se calar e ela leva a Deus as nações. Louve-te os povos, ó Deus! Eu quero perguntar para você, amado irmão, como está a sua vida de adoração? O termômetro da adoração revela o estado espiritual do seu coração. Faz quanto tempo que você não canta para Jesus? Faz quanto tempo que mesmo desafiado do jeito que você é, você não abre lá o chuveiro e canta? Tu és fiel, Senhor! Faz quanto tempo que você não vai dizendo aí, eu preciso aprender um pouco aqui? Faz quanto tempo que você não vive em atmosfera de adoração? Meu irmão, se você não anda em atitude de adoração, a alma é errada com o seu coração. Se a sua alma não está explodindo de gratidão, parece que você não entendeu o Evangelho cristão. A adoração tem que ser a atmosfera divina cristã, porque se você entender o tamanho da salvação que chegou ao seu coração, você não pode ter outra reação. A sua resposta a Deus tem que ser uma grande expressão, uma grande explosão de louvor e é a adoração. Como está o seu coração? Você está inventando a atenção? A oração não muda a Deus, mas ela muda o coração. Ao ouvir essa mensagem, irmãos, eu penso nos grandes desafios que temos. Nós estamos à porta de uma eleição que pode influenciar muito, inclusive, na vida da Igreja de Cristo neste país. Será que nós não vamos parar para orar a Deus? Nós temos, amados irmãos, imensas necessidade de levar o Evangelho até os outros irmãos da terra. Isso é responsabilidade sua. É uma missão maior do que nós. Nós precisamos orar. Nós, como igreja local, temos a missão de abençoar o Guará, abençoar as famílias aqui presentes, abençoar a cidade, abençoar o DF, o Brasil e o mundo. Deus tem nos dados sonhos ousados e maravilhosos, mas dentro deles será realizado se nós não nos dobramos diante da presença do Senhor em oração. Deus tem salvo muita gente aqui, tem feito a igreja, tem chamado missionários, pregadores e pastores nessa igreja. Eu estava sentado ao ouvido do jovem pregador e agradecendo a Deus que Deus obrigado pelo número de pregadores que o Senhor tem despertado aqui. Nós não conseguiremos ver nossos filhos aos pés da cruz se nós não somos pais e mães de oração. Nós não ganharemos almas e não faremos diferença nesse mundo se nós não somos uma igreja de oração para enfrentar o dia da aflição. É importante ter uma séria vida em oração. Hoje, entregue ao Senhor os seus amados e os seus cristãos. Faça a Ele a sua petição. Saia daqui em adoração, mas entenda bem, não é possível ser cristão se você não tem uma séria vida de oração. Vamos lá.